E agora, e agora, ontem o Mauro Miller foi atropelado e o Olímpia atropelou o Fluminense. Eu tô lembrando aqui, ele tinha razão, quando você fala de férias? É. Lá atrás, que o Fluminense passou, lembra? Um mês atrás, é. Um mês e pouco. Um mês e pouquinho. Um mês e pouquinho o ET falou que cairia para o Olímpia. Olha isso, gente. Nossa, que boca aí. Acertou um palpite depois de, o quê? 11 anos trabalhando no futebol? Não, os caras... Uma hora ia acontecer, né, gente? Eu sabia, os caras entraram jogando no Oba Oba. Pois é, agora sim, né? A gente tá aqui falando com esse tom empolgado, mas a notícia é triste, né, gente? É muito triste, dói o coração da gente, mas a notícia é prioridade. A gente sempre vai o quê? Ser jornalistão aqui na ETZinho. Tem que ser, né? Porque essa é a nossa prioridade. É, fazer o quê, né? É a função, né? Tem que ser. Dá a informação, né? Inclusive o quê? O VT desapareceu, inclusive, né, ETZinho? Foi eliminado junto com o Fluminense. Fluminense eliminou o VT da gente. E a gente faz o quê? Uma cara de pastel. Eliminaram na justiça. A gente dá uma enrolada aqui. Enrolada. Né? Exatamente. Por quê? Podemos seguir. Caiu o primeiro brasileiro na Libertadores. E olha, teve requintes de crueldade, minha gente. Foi nos pênaltis. É, abusou da retranca. Isso que deu foi eliminado pelo Olímpia. Vamos ver. O Fluminense foi ao Paraguai com 3x1 na bagagem para enfrentar o Olímpia. No Defensores del Jaco, casa cheia. E começa a colar a emoção no campo do SBT. O Fluminense chegou a marcar um gol nesse lance aí, ó. Mas foi impugnado pelo árbitro. O David Brás ficou uma fera. Aqui parece que não bateu. Aqui parece que bateu. O Olímpia precisava de dois gols. Olha a sobra de bola. Sensacional, Fábio! E já no primeiro tempo, 1x0, Olímpia. Bola alçada na área. Recalde fez. O toque de cabeça e a festa do Olímpia. E não foi só isso, não. Faltando um minuto para o fim dos 90, mais uma bola cruzada na área e caixa. O Paiva fez o gol que o Olímpia precisava para levar a decisão para os pênaltis. A desolação do Abel foi principalmente na disputa de pênaltis. E não foi só o Willian que perdeu. Aí fica difícil, né não? Todos os cobradores do time paraguaio acertaram o gol. E foi assim que de nove times brasileiros, oito seguem na liberta porque o Fluminense foi eliminado.